Cristiane Almeida, a gente recebeu hoje uma nota do partido que fala justamente dessa decisão de Lana Dantas. Na nota diz que o partido foi surpreendido com essa desistência e o apoio à candidatura do Gilbertão. Como é que vocês receberam essa desistência de Lana Dantas da candidatura de uma mulher, inclusive vereadora, atuante na cidade de Sousa? Então, para nós, nós somos pegos de surpresa, inclusive Lana faz parte da nossa exército estadual, mas não fez nenhuma formulação oficial, não consultou a direção, nem os dirigentes do partido, até para uma possível orientação e estar mais próxima dela. Nós lamentamos, porque eu sou uma das grandes entusiastas da participação da mulher na política, então no momento que ela decidiu sair candidata à prefeita, eu fiz algumas ponderações, dei alguns conselhos, mas disse que de prontidão ela teria o respaldo e o apoio do partido nessa construção, porque a gente precisa de fato fatizar a presença de mais mulheres na política. Porém, no decorrer da campanha, eu fui pega de surpresa, eu como os demais membros do diretório estadual do partido, enquanto porta-voz estadual e também dirigente nacional, com a publicação nas redes sociais, e depois, inclusive, na da própria vereadora. Então, assim, não foi uma construção partidária, é uma posição pessoal da vereadora. Então, a rede tem um alinhamento programático no campo progressista, nós somos um partido que estamos na base do governador João Azevedo, o PSB é historicamente aliado nosso, inclusive na nossa fundação, enquanto partido, nós temos como primeiro filiado de honra do partido o filho de Eduardo Campos, o prefeito lá de Recife, a Renata Campos também, e aqui na Paraíba não é diferente. Desde o primeiro momento, nós marchamos junto a esse campo, alinhados e emanados com o PSB hoje. Também a rede faz parte do governo João Azevedo, um governo que muito orgulha a Paraíba, inclusive coloca a Paraíba em destaque a nível nacional, e é essa a nossa orientação para os nossos filiados que sempre tenham esse cuidado de estar realmente no campo ao qual pertencemos e defendemos, temos alinhamento político. Então, eu estou aguardando ainda a vereadora Lana Dantas para uma conversa com ela, até para tentar entender e colher mais informações sobre o ocorrido, mas de antemão o partido, a rede de sustentabilidade estadual tem um posicionamento que não é com este alinhamento que foi desenhado aí em Sousa. Pelo contrário, o PSB tem uma candidatura, candidatura importante, que é uma sucessão do prefeito Tayroni, que inclusive Lana fez parte dessa bancada durante muito tempo, foi eleita nessa coligação também. E aí a gente vai estar dialogando e foi preciso e necessário ter esse posicionamento do partido, uma vez que vários companheiros da imprensa vêm procurando para saber o que aconteceu. Então, de fato é isso, nós continuamos com este alinhamento, apoiando as candidaturas e o partido do campo progressista e estamos à disposição nessa conjuntura. A partir do momento que Lana rompe, então a senhora já anuncia que a rede vai ficar com o PSB em Sousa, então com a candidatura de Elder Cavalho. Exatamente. Tem algum evento para esse anúncio, de forma oficial? Não, eu estou aguardando aí a agenda do... Nós estamos aguardando a agenda do candidato Weber, de toda essa composição aí em Sousa, juntamente com o prefeito Tayroni, para a gente estarmos juntos em alguma das atividades, com certeza. Eu já me coloquei à disposição e a gente vai estar caminhando neste sentido. Obrigado. Obrigado.